Todo mundo que vê no papel vê um time muito qualificado, muito bem treinado e a gente tem que entender que o torcedor também tem que entender que não é sempre que as coisas vão acontecer da maneira que eles querem, que a gente quer. A gente entra ali para dar o nosso melhor, é claro. E tem dias que não dá só na qualidade, tem que ser na raça, tem que ser no último minuto. O Flamengo, a gente sabe como é o Flamengo, aquela frase, Flamengo é isso, é sofrendo ali até o final e é claro, a gente nunca pode deixar de acreditar, de lutar pelo que a gente quer e acredito que esse foi o espírito da equipe dentro de campo, a gente lutou até o final e conseguiu essa vitória. Fala nação rubro-negra, que fase do nosso zagueirão carolino, mais conhecido como Léo Pereira. E no vídeo de hoje, a lógica, a gente vai falar sobre essa boa fase do jogador, sobre a possibilidade de não estar relacionado para o próximo jogo de La Cruz. O Vinha está confirmado para essa partida de amanhã. Rede Globo fechou um acordo com a Libra para os direitos de transmissões da nova liga em relação a Adidas. Um tapa na cara verdadeiro realmente da nação rubro-negra, até porque a Adidas vendeu mantos sagrados com produtos de baixíssima qualidade. Na primeira lavagem, eles já estão desfiando. Um absurdo isso. Em relação à nova regra que a FIFA pode implementar, mas não no profissional por enquanto, que é o cartão azul. Então, eu vou falar tudo sobre essa possível nova regra e Juan está fora do Flamengo, Skinner também está fora do Flamengo. Então, uma reformulação no departamento de futebol está acontecendo. Essas e outras vocês encontram agora na Flágeral TV, mas antes disso, se puderem, deixem o seu like, que é importantíssimo. E vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora, nação rubro-negra, que notícia absurda é essa? Não poderia começar o vídeo de forma diferente em relação a Adidas. Manto sagrado. É um manto caríssimo. R$ 350,00 por cada camisa e milhares de camisas, mais de 10 mil camisas, saíram ali com um produto de qualidade duvidosa. Na primeira lavada, a camisa começa a desfiar. Que vergonha, que tapa na cara da nação rubro-negra, né? Muitos torcedores, a maioria deles, parcelam o manto sagrado, às vezes deixam de botar alimento em casa para poder comprar o manto rubro-negro. Não é um manto barato, R$ 600,00 o manto profissional de campo, que vai a campo, e R$ 350,00 o manto para torcedores. E a Adidas faz esse papelão, coloca um produto de qualidade baixíssima, né? A Adidas se pronunciou, falou, não, estamos investigando, estamos vendo, parece que um lote foi feito com uma matéria-prima ruim, né? Uma matéria-prima que não é ideal. E como é que vocês deixam passar essa situação? O torcedor dá a primeira lavada e a camisa desfia. O cara se compromete, faz ali um esforço financeiro, um sacrifício para a Adidas colocar esse tipo de manto com uma qualidade ruim nas lojas para vender por um preço caríssimo. Espero que a Adidas resolva isso o mais rápido possível. O mínimo que a Adidas poderia fazer com esses torcedores era mandar o manto número 1 e mandar também o manto número 2. Porque foi uma vergonha o que aconteceu em relação à fabricação desses mantos. Queria muito saber a sua opinião. Por favor, coloca aqui no comentário. É ou não é um tapa na cara da Nação Rubro Negra? Na Nação Rubro Negra, o Flamengo está passando por mudanças no departamento de futebol. Após a saída do Fabinho Soldado para o Corinthians, agora foi a vez de duas peças saírem também desse departamento de futebol. Um é o supervisor Skinner, que saiu do Flamengo, foi demitido. E o outro é o Juan, que saiu do Flamengo para poder assumir um cargo de coordenador na seleção brasileira. Com isso, o Carlos Noval foi ali promovido, vai acumular a mesma função que ele já fazia na base e agora vai assumir a função do Juan. E a outra peça que vai entrar no departamento de futebol é Luiz Carlos Azevedo, que era o responsável pela base Rubro Negra. Ele vai assumir o papel do Fabinho Soldado. É isso, galera. São peças ali que eram já muito contestadas pelos torcedores do Flamengo. Tanto o Skinner, quanto o Juan e também o Fabinho Soldado. Os três não estão mais no Clube Rubro Negro. O Flamengo buscou preencher esses cargos com peças caseiras. E vamos ver como vai ficar o futebol do Flamengo nessa temporada de 2024 sem essas três peças tão contestadas pela torcida Rubro Negra. Eu queria saber a sua opinião. E aí, gostou da saída do Juan, da saída do Fabinho também, que já aconteceu há algum tempo atrás, e da demissão do Skinner? O que vocês têm de opinião sobre isso? É sempre muito bem-vinda à sua explanação. Em nação, lá na Europa, existe um movimento para mudança na regra do futebol, sendo que a FIFA já afirmou que no profissional, por enquanto, isso não será testado, que é a implementação do cartão azul. Cartão esse que deixará o jogador fora durante 10 minutos. Mas caso ele tome um amarelo e também um azul, o jogador será expulso. Dois cartões azuis também levam ali a punição com a exclusão do jogador do jogo. Então, dois azuis equivale a um vermelho. Um azul e um amarelo equivale a um vermelho. Só que primeiro, a FIFA falou, caso isso seja implementado, vamos começar por categorias inferiores. Só depois a gente implementa no profissional. A verdade é a seguinte, esse cartão azul será dado por quem peitar o árbitro, faltar com respeito com o árbitro, ou por faltas táticas, simulações dentro de campo. E isso acarretará numa punição com o cartão azul. O jogador 10 minutos fora depois pode voltar para dentro de campo. E aí, o que acharam dessa possível nova regra? Ela é válida? Vocês acham ali que vai realmente coibir a reclamação em cima dos árbitros que são tão cobrados por torcida e também por jogadores? Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Bem surpreendente essa notícia, né? Caso seja implementado, galera, provavelmente seja no próximo ano, a partir de 2025. Se for aprovado, nesse ano de 2024, começarão os testes em categorias inferiores. E aí, vendo resultado positivo, eles colocam também no profissional, mas somente no futuro, segundo a FIFA. E na ação, um rubro-negro que tem jogado o Léo Pereira, né? Salvou a gente no jogo contra o Vasco, salvou a gente no jogo contra o Botafogo, que diga-se de passagem, Flamengo fez um péssimo primeiro tempo, deu apenas um chute a gol. No segundo tempo, depois da entrada do Gabigol, deu uma melhorada com a entrada do Bruno Henrique, do Luiz Araújo, Luiz Araújo que foi roubar a bola lá na zaga do Flamengo e começou a construção da jogada, onde saiu o escanteio e do escanteio a gente fez o gol com o nosso Léo Pereira, que está realmente merecendo uma convocação do técnico Dorival para a seleção brasileira. Técnico esse, que estava no Maracanã para observar também o Léo Pereira. E é aquilo, né? Depois que o Léo Pereira engatou o namoro com a Carolina Lima, que é a atual namorada dele, ele está jogando realmente o fino da bola. Flamengo nessa temporada na parte defensiva teve uma melhora significativa para a última temporada, né? Nessa temporada a gente sofreu apenas um gol que foi contra o Orlando Síria, até porque contra o Nova Iguaçu não estava o nosso time principal. Então, com as principais peças, apenas um gol sofrido. Caprichando ali no ataque, na construção de jogadas, né? Passando as jogadas mais pelos meio-campistas, porque está existindo muita ligação direta, acredito eu que a gente consiga também resolver esse problema ofensivo. Nessa última partida, Pedro saiu vaiado e o Gabigol entrou aplaudido. Realmente o Gabigol deu uma melhora nesse time. Mas é isso, galera. Essa matéria aqui é só para exaltar a fase do Léo Pereira, que está jogando realmente muito bem. Vem conseguindo, além de salvar a gente na zaga, construir boas jogadas, né? Dá passes decisivos, né? Quando o meio-campo não consegue fazer aquele passe com mais qualidade, o Léo Pereira vem da zaga, avança um pouco e consegue fazer lançamentos, deixando os colegas ali numa situação boa. Consegue fazer passes ali bem verticais, não passes horizontais, passes ali buscando sempre o gol adversário. Então, parabéns, Léo Pereira, que continue jogando o fim da bola. E essa namorada dele realmente é um talismão, um pé quente, que a nação rubro-negra também abraçou. E nação, sobre a nova liga, né? Direitos de transmissões. Em relação à Libra, ela já fechou com uma emissora. Sobre o futebol forte, que tem poucos times ali representativos, eles ainda não fecharam com ninguém e ainda não se uniram à Libra. Mas a possibilidade disso acontecer, ela existe, tá? A Libra, que tem ali os clubes maiores do Brasil, né? Flamengo, Corinthians, entre outros times, ela fechou a parceria com a Globo, já fechou ali um acordo para que a Globo transmita os jogos a partir de 2025 dessa nova liga. Mas tem o seguinte, os valores, eles foram divulgados. São valores ali que ultrapassam 1 bilhão de reais, 1.2 bilhões de reais, se eu não me engano. Então, com essa situação, a Libra já encaminha uma emissora para poder fazer as transmissões. Vamos ver se o futebol forte, né? Que é a outra vertente em relação à nova liga, ela se une também à Libra e que todos falem a mesma língua. Só que o problema do futebol forte é que essa parte eles querem, caso se unam à Libra, que todos tenham direito de votos iguais. E isso é meio complicado, né? Até porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil e caso os clubes tenham o mesmo poder de voto, o Flamengo ficaria ali à mercê de receber valores bem abaixo do que recebem, mesmo tendo a maior torcida do Brasil. Então, fica esse cabo de guerra, esse jogo de poder, mas a gente torce para que tudo dê certo, porque na mão da CBF fica complicado o comando do futebol. Então, tendo uma liga, todos os clubes se fortalecem, mas eles precisam também falar línguas, pelo menos, parecidas. E na ação, para essa partida de amanhã, o Flamengo tem uma dúvida sobre a escalação do De La Cruz, mas pelo menos já temos uma confirmação. O Vinha será relacionado para esse jogo, então a estreia dele pode acontecer nesse sábado e provavelmente aconteça, mesmo que ele só entre ali durante o jogo, mas é bom que ele já pega o ritmo de jogo aqui no Flamengo, já começa a se adaptar cada vez mais a esse novo estilo de vida, já que ele saiu da Europa, voltou para o Brasil e agora ele veste o manto sagrado. Em relação ao De La Cruz, ele sofreu uma queda no último jogo, o ombro dele deu um probleminha, então, após essa análise, ele será ou não confirmado para esses relacionados. É isso, galera. Apenas uma curtinha aqui para atualizar vocês da parte médica sobre a partida de amanhã. Vinha confirmado e De La Cruz ainda é uma interrogação. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, tem o fim de semana abençoado, amanhã tem vídeo também no canal, um pouquinho mais tarde, porque fim de semana a galera demora um pouco mais a despertar, mas o vídeo estará no ar na manhã de amanhã. É isso, fiquem com Deus, estamos juntos, até a próxima e fui!